Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um bolo de aipim diferente de todos que a gente já fez aqui no canal com uma cobertura de coco maravilhosa que vai deixar todo mundo de boca aberta. Então, bora pro vídeo! Pra fazer esse bolo aqui eu tenho 600 gramas de aipim ou mandioca crua ralada. Eu ralei, pessoal, nesse ralo aqui bem fininho. Não pode ser nesse grosso, tem que ser nesse fininho mesmo pra fazer essa receita. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar um pano de prato e a gente vai colocar o nosso aipim ou mandioca e a gente vai espremer ela muito bem pra tirar todo esse excesso de caldo. Esse processo, pessoal, é super importante porque a gente tirando esse caldo, a gente vai deixar o nosso bolo bem mais fofinho. Se você não espremer, vai ficar aquele bolo pesado, que também não fica ruim. Mas no caso aqui não é isso que a gente quer. A gente quer um bolo mais levinho. Prontinho! Espremeu bastante. Viu que não tá mais saindo caldo, já tá bom. Tá vendo? É esse caldinho aqui que faz o nosso bolo ficar com aquele aspecto de pesado. Então, sempre que você quiser um bolo mais levinho, é só você espremer o aipim. Agora a gente vai passar o nosso aipim pra um outro recipiente pra gente continuar com a receita. Tá vendo, pessoal, como é que fica bem seco? É você dar uma esfarelada assim com a mão mesmo, olha, pra poder facilitar a gente. Com o nosso aipim bem soltinho, a gente vai continuar adicionando 4 gemas de ovos, meia xícara de leite, pode ser leite de vaca ou leite de coco, aí fica a seu critério. Vamos adicionar também uma xícara e meia de açúcar, tô usando aqui o açúcar refinado. Uma pitadinha de sal pra realçar o sabor do nosso bolo. E 4 colheres de sopa de óleo. Aí a gente vai misturar isso aqui muito bem pra ficar uma massa bem misturadinha e bem homogênea. Com a massa bem misturadinha, a gente vai reservar e vamos bater aqui agora as 4 claras em neve. Se você não tiver uma batedeira, você pode bater no garfo. Vai demorar um pouquinho mais, mas também dá pra chegar no ponto. Prontinho, agora é só a gente adicionar nossas claras na massa junto com uma colher de sopa de fermento em pó químico para bolos. Agora é só a gente misturar delicadamente até incorporar bem as claras e o fermento. Olha que massa linda, pessoal! Vamos agora passar ela pra uma forma untada e enfarinhada. Essa minha forma, ela tem 17 por 27 centímetros. Vamos levar agora o nosso bolo pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus, aproximadamente 40 minutinhos, ou até a gente enfiar uma faquinha e ela sair limpinha. Enquanto o nosso bolo tá no forno, a gente vai fazendo um beijinho de coco cremoso pra colocar por cima. Em uma panelinha, você vai colocar uma caixa de leite condensado. Vamos adicionar 150 gramas de coco ralado. Aqui eu tô usando metade do coco fino e metade do coco em flocos, porque é o que eu tinha em casa. E pra dar uma hidratada nesse coco, a gente vai colocar também 2 colheres de sopa de leite. Se por acaso você usar o coco fresco, aquele que a gente rala em casa, você não precisa colocar esse leite. Agora é só a gente ligar o nosso fogo no fogo médio e ficar mexendo isso aqui sem parar, até virar um beijinho bem cremosinho. Não vamos deixar ele em ponto de enrolar, não. Esse aqui é o ponto, tá vendo, pessoal? Assim que começar a fazer essas borbolhas, você vai continuar mexendo mais uns 2 minutinhos, olha que ele vai ficar assim. Agora é só a gente apagar o fogo e deixar o nosso beijinho de coco esfriar. Aqui o meu bolo e o meu doce de coco já estão morninhos. Eu desenformei ele pra adiantar o vídeo. E agora é só a gente vir com o nosso doce assim por cima, olha. E espalhar muito bem. E pra finalizar eu vou vir assim com um pouquinho de coco em floct pra dar uma decoradinha, olha. E agora é só a gente vir aqui. Olha a textura desse bolo que incrível. Se você não quiser fazer esse doce de cima, você pode fazer só o bolo pra tomar com aquele cafezinho que também fica maravilhoso. Se você gostou, deixa aqui pra mim o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho e compartilha esse vídeo. Beijos e até a próxima receita. Beijos e até a próxima receita.